Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, vou estar explicando pra vocês por que o Doomfist é o meu herói favorito no Overwatch, então sem enrolação, vamos lá! Bom, eu não vou falar muito sobre a gameplays, a habilidade dele, porque é simbio quebrar das vezes, porém se focarem corretamente nele, dependendo do Doomfist, ele não vai arrumar nada, todo mundo sabe disso. Então, o motivo do Doomfist ser o meu herói favorito é bem simples, ele é de fato um dos heróis mais bem construídos do jogo, é em termos de personalidade, ele tá ali pra ser o vilão, pra ser odiado mesmo, entende? Agora vamos pegar por exemplo a Pharah, a Pharah não tem um personagem em si, eu não quero criticar ela, mas ela não tem cariz, entende? Ela não tem, como eu posso dizer, aquelas falas que te chamam a atenção de alguma forma, ou que fazem você rir. Já a gameplay dela, eu acho completamente diferente, eu acho muito divertido jogar de Pharah. Agora, eu entendo completamente se vocês, tipo assim, odeiam o Doomfist e não gostam dele, entende? 90% das pessoas não gostam dele por causa da gameplay dele, que como eu falei pra vocês, é meio quebrado assim as vezes. Agora não tem como dizer que o personagem dele é mal feito, ele tem muitas falas legais, uma personalidade muito forte e perigosa, fora a história dele e o confronto com o pessoal do Overwatch, que é muito legal também. Se vocês não conhecem a história do Doomfist, eu recomendo muito que vocês procurem aí pela internet, galera, vale muito a pena. A história do Overwatch em si, pra falar a verdade, é muito show e profunda. Então foi basicamente isso, o vídeo foi bem curto, porque é uma resposta simples, sabe galera? O Doomfist é um vilão muito bem construído e muito poderoso, e diz que faltam muitos jogos por aí. Quando a Belsa de realmente quer fazer algo bem feito, não tem pra ninguém, galera. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo, deixe seu like, até a próxima e tamo junto.